O André, mestre, tem o B3SA na carteira, juntamente também com o BR Partners. Seria problema ter as duas com um alinhamento parecido? Não tem nenhum problema. É uma lógica parecida com a ideia da Cogna e Cruzeiro do Sul Educacional. Eu estou vinculado bem fortemente a um setor, não exatamente da mesma forma, mas muito vinculado, e aí está muito certo, quando você olha para o B3 e olha para o BR Partners, os estímulos para a melhoria da operação estão muito vinculados à redução de percepção de risco, volta de capital para a renda variável, então, de fato, muito casado ali esse andamento. Você tem também parcelas de renda fixa, carros de debênture ali no caso da BR Partners, caso de toda a esquematização de CETIP, regulamentação de debêntures, blá, 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 na B3, de modo que sim, elas estão muito vinculadas, mas não vejo, vejo como diversificação de risco dentro do setor. Se tiver, por exemplo, algum problema pontual específico, caso que aconteceu na B3 tempos atrás, de ter multa da Receita Federal, por exemplo, você não tem... A diversificação faz com que você esteja exposto ao setor de forma homogênea, mas não exposto aos mesmos riscos operacionais de cada uma das operações, de forma a diversificar teu risco. Então, uma raquetada que venha por algo específico, como, por exemplo, a multa da Receita Federal em cima da B3, afeta um pedaço daquela outra exposição, não a exposição como um todo, certo? Possibilitando, eventualmente, inclusive, o estouro do setor, o estouro de BR Partners, a travada de BR, de B3, e você realizar lá em cima e realocar novamente, certo? Então, eu vejo como bem positivo esse nível de diversificação, não acho que é... Acho que é inteligente, acho que é sagaz, não acho que é negativo ou contraproducente, tá? Obrigado. Obrigado.